É impossível não notar a presença deles pelas ruas de Balneário Camboriú. Eles são super-heróis, princesas dos contos de fadas, vilões e caricaturas do cinema e dos quadrinhos. Alguns deles encontraram na fantasia um meio de ganhar a vida. Outros usam o lúdico para entreter e levar um pouco de alegria para as pessoas sem visar lucro. Estou falando de homens e mulheres que de forma criativa fazem de Balneário Camboriú uma cidade ainda mais colorida e alegre. Hoje vamos conhecer um pouco deste universo e das pessoas comuns atrás do figurino e da máscara. O tema de hoje é personagens de BC e suas histórias. Eu sou Jani Steffen e este é o programa A Intisicada. A Intisicada. E para falar com a gente sobre o tema de hoje, que é esse universo dos personagens de rua de BC, eu recebo Juliana Eberhardt, mãe da Luísa e do Miguel, fotógrafa profissional, e o Tiago Souza, que é psicólogo, sexólogo e escritor. Homem-Aranha é sexólogo. É isso aí. Por essa eu não esperava. Está vendo só? Por essa eu não esperava. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa por terem aceitado o convite. Eu sei que vocês levam muita alegria ir para as ruas e deixam a nossa cidade mais colorida. Um dos primeiros personagens de rua que a gente lembra é o Máscara. Vocês se inspiraram nele de alguma forma? Quer responder primeiro? Não. Então, eu agradeço pelo convite também de estar aqui com você. É um prazer. Então, o Máscara, eu na verdade não me inspirei, pois eu não conhecia o Máscara quando... Na verdade, assim, eu conheci o Máscara nos trabalhos deles de rua, mas eu não sabia a história dele a fundo, como ele iniciou. E em um stories dele que ele colocou, ele falou que iniciou vendendo trufas, doces. Também ele teve essa participação, essa passagem na vida dele, também vendendo doces, né? Onde é o meu trabalho com o Branca de Neve. Então, a gente se identificou nesse sentido, assim. Talvez, se desde o meu início eu soubesse, seria, sim, uma inspiração já desde o início. Mas eu admiro muito o trabalho dele. Bom, pessoal, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui no programa de vocês. Antes de me mudar para Balneário Camboriú, eu procurei, eu fiz uma busca ali no Instagram, né? Na própria internet, ali no Google mesmo, com relação aos personagens de Balneário. Eu queria ver se tinha algum Homem-Aranha por aqui já, porque eu não queria repetir o personagem, né? Se já houvesse alguém que fizesse isso. E eu vi que cosplayer, assim, com o intuito que eu tinha de fazer, não existia. Mas eu achei o perfil do Máscara. Então, eu fui procurando ali, né, averiguando o perfil dele. Achei sensacional a ideia, porque é um personagem que eu assisti aos filmes, né? Eu era fã do Máscara desde que lançou o filme. Só que, assim como a Branca, eu não me inspirei no Máscara para fazer o Homem-Aranha BC, né? Eu acredito que a minha inspiração para fazer o Homem-Aranha BC realmente foi a vontade de levar alegria pelas ruas, de fazer as crianças sorrirem, de entrar no imaginário delas, né? De mexer ali com aquele mundo do imaginário das crianças e fazer parte disso. E você foi o primeiro, então, o Homem-Aranha, é isso? Sim, tirando o pessoal que trabalhava, assim, na pizzaria, né? Tirando o povo ali da pizzaria dos heróis, você foi o primeiro a assistir de rua, fantasia, realmente... A fazer o cosplay, assim, de sair nas ruas, de tirar foto com as crianças, foi o primeiro. E está tendo uma polêmica aí agora no teu Instagram, justamente envolvendo isso, né? Que você está alertando o povo que não é o mesmo. Sim, que não sou eu. Eu sempre, eu deixo bem explícito isso pela questão de que eu tenho a responsabilidade quando eu visto esse traje. Eu sei das minhas atitudes, então, assim, eu procuro dar exemplo para as crianças, não fazer atitudes que talvez vá causar um mau exemplo para as crianças. Então, eu não tenho como controlar a atitude do outro. Então, eu deixo sempre explícito isso, pessoal. Os trajes que eu uso, né? Agora eu comprei uma mochila que me identifica bastante, que é uma mochila personalizada do Homem-Aranha. Então, eu falo, ó, se vocês quiserem saber se é o Homem-Aranha BC, é só olhar a mochila do Homem-Aranha. Até postei uma foto da mochila lá. Porque se alguma pessoa que estiver usando um traje do Homem-Aranha vir a cometer uma atitude que não seja exemplar, digamos assim, as pessoas já vão saber que não sou eu, né? Então, eu tive essa preocupação. Então, o Homem-Aranha sem mochila não é o Tiago. Mochila do Homem-Aranha. Não é qualquer mochila, não. Se for uma mochila preta ou com alguma outra, não sou eu. A mochila dele é personalizada, não é só. Quantos personagens como vocês existem nas ruas de Balneário Camboriú que vocês têm um conhecimento? Branca de Neve. Olha, recentemente entrou um leque novo, né? O Ovelha Rosa, tem o E.T. também, que é um outro personagem. O Chaplin, o Charlie Chaplin também. Quem mais? A Pirata. Ah, os Piratas já são bem tradicionais também na nossa cidade, né? Eu acho que começou até um pouco por eles também, esse mundo imaginário de surgir outras coisas. Pelo ser essa iniciativa deles, eu acho, de ser lúdico já, né? Balneário é uma cidade totalmente lúdica, então... E vocês formam ela ainda mais colorida, mais divertida. É, então... Mas, assim, aí tem a Nina Boá também, né? A Nina é aquela bailarina que fica ali no calçadão, ela também já tem um trabalho já há bastante tempo também. Tem o Fred Kruger. Ah, o Fred também, né? Você não queria me encontrar com ele? Não! Deus me livre! É o Predador. O Predador. Gente, se eu me encontrar com o Fred Kruger, eu saio correndo aquilo, não tem pavor. Eu sou uma que eu saio correndo. Então, e o Fred... E o Fred não vem sozinho, né? Vem com a Freira, vem com a boneca... A Freira Bala, que do filme Invocação do Mal, a boneca na belly, o Michael Myers... Tem a galerinha do terror aí. Tem ele, anda com, né? Anda com... Então, o negócio não fica só, assim, que é essa coisa mais leve, mais suave, dos quadros super-heróis. Não, só os heróis. Tem, tem. Tem umas figurinhas que dão medo. A Branca de Neve, a gente teve oportunidade de estar com o Michael. Meu Deus. É. Muito real, aquele rosto, aquela pele lá. Nossa. No escuro assusta? Assusta. O pessoal sai correndo. Branca de Neve e Homem-Aranha, né? Dois personagens mais queridos da infância, da adolescência, de muitas gerações, né? A gente sabe disso. O que que existe de comum entre vocês e o personagem? Posso responder essa? Pode. Pode. Acho que vai ser a mesma coisa que vem falando sobre isso. É. Pode, eu deixo. Eu acredito que seja justamente a nossa vontade, o nosso carinho que nós temos com as crianças. A gente veio comentando sobre isso, que a gente faz esse trabalho por prazer. Não é uma coisa assim, até porque a gente não ganha horrores de dinheiro fazendo isso. Eu faço um trabalho social. A Branca de Neve, além de vender as pipocas dela, ela também faz mais ali pelo carinho com as crianças. Então, eu acredito que seja essa vontade de levar sorrisos, de arrancar sorrisos, de levar alegria, de tornar o mundo menos, um lugar menos estressante. Menos violento. Menos violento. A gente vê só coisa ruim na televisão, nos jornais, nos noticiários. Então, a gente, esse nosso desejo de querer amenizar as questões sérias da vida, digamos assim. Realizamos o trabalho por amor, com amor. Incorporamos ali o personagem. Mas você não comeu nem uma maçã. Não, eu fujo da maçã, né? Nos dias de hoje eu fujo da maçã. Mas até nós estávamos um dia fazendo uma live e justamente o Homem-Aranha mencionou, né? Tudo que é feito com amor não é trabalho. Então, o que nós dois realizamos é transmitir amor, é passar amor. Não é apenas vestir um personagem, cair de paraquedas na rua. E tem que gostar. Tem que gostar principalmente do que faz de criança, tem que ter paciência. A gente fez uma ação juntos. Então, eu acho assim que é por amor mesmo. Eu lembro da Branca de Neve numa ação do Lourenço, que infelizmente veio falecer. Ah, sim, é verdade. É verdade. Eu lembro, nós estávamos lá e eu achei bem importante isso. Porque realmente a presença de vocês nesse tipo de ação social acaba atraindo, né? Porque a criança chama a atenção dos pais e vocês já são figuras muito conhecidas, né? Não, e assim, ó, às vezes não, às vezes não, sempre, né? A gente acha que vai atingir só o coração de uma criança por achar que o mundo é imaginário. Mas o adulto também se emociona. A Branca de Neve, por ser a primeira princesa da Disney, então eu levo a memória de muitas pessoas. Nossa, você foi a primeira princesa. Eu tenho lembrança da minha infância, né? E nós dois juntos, com outros personagens, já tivemos a oportunidade de estar num hospital de hemodiálise. Então, onde é o tratamento com pessoas adultas. Foi um momento bem emocionante. E foi um momento bem emocionante. E tentar tirar sorriso no momento de dor deles, né? E eu lembro que quando nós entramos, todo mundo, ah, vamos tirar foto. Estava ali, estava todo mundo, né? E teve um momento que eu comecei a me emocionar, porque eu sempre quis fazer hospital. Mas eu não sei se eu estava totalmente preparada para fazer, porque a bala, assim, né? A gente tenta segurar a onda, mas assim, não tem como não se sensibilizar. E daí eu comecei a olhar para aquelas pessoas, aquele corredor, todo mundo. Tinha pessoas que não tinha nem mais veia, aonde tirar. E aquilo começou, ah, eu vou chorar, eu vou chorar. Daí eu peguei e saí e fui para a sala. E eles falaram, ah, Branca de Neve, vem fazer foto, vem fazer foto, lembra? E eu me lembro. E eu na sala. Aí tinha umas plaquinhas na parede, eu pensei, ah, vou ler. Só que eram frases motivacionais. Aí eu disse, ah, meu Deus, agora que eu sou. Acabou com tudo. Veja, acabou com tudo. Mas eu fui, eu fiz as fotos. E eu me lembro também que tinha um senhorzinho, né? Nesse dia, que o Homem-Aran é um personagem antigo, né? Que, inclusive, eu acho muito bacana que resistiu ao tempo, né? E ainda é bem atual, assim. E o senhorzinho falou para mim, falou, o Homem-Aran é meu herói de infância. Eu estou realizando um sonho hoje de te encontrar aqui, de tirar uma foto com você. Então, assim, são palavras, são pequenos momentos que acredito que tanto para mim quanto para ela nos dá aquela injeção de ânimo para continuar, aquele combustível, para continuar fazendo esse trabalho que a gente faz. Exatamente. E visitas em lar dos idosos, vocês já fizeram também? Sabe o que eu não fiz? Você já fez? Eu não tive a oportunidade de agendar ainda, porque bem quando eu estava planejando veio a pandemia. É, eu já tive a oportunidade, assim, até de, junto com um salão ali na 2400, eles tinham muita vontade de fazer, eles até falaram para mim, Branca, né? O dia que você fizer um trabalho social, assim, pode contar conosco para fazer uma maquiagem, cortar um cabelo. E também ficou, assim, só no, sabe, no verbal, assim, de falar, de muita vontade de ambas as partes, mas nunca, de fato, eu fui fazer um trabalho assim. E nunca ninguém perguntou como é que vocês fazem para fazer xixi? Olha, é a pergunta que eu mais ouço. Eu acho que mais do que eu. Eu, na verdade, acho que nunca, já me perguntaram. Até no filme tem uma cena que o Homem-Aranha perde os poderes dele e ele tem que descer de elevador. E daí o cara do elevador pergunta, como que é essa fantasia? Ele fala, a dificuldade é para ir no banheiro. Ele diz, então. Ele diz isso, não viu? Aí você pode usar essa cena. Olha, realmente, assim, para ir no banheiro, eu tenho uma técnica. Eu não, eu evito beber líquido. O que eu tenho que beber, eu bebo em casa, né, tomo café da manhã ali, tomo uma água antes de sair, dou um tempinho, vou ao banheiro em casa. E na rua eu evito tomar líquido, porque, assim... E com esse calor todo, indo embaixo da roupa, não poder tomar uma água. Quando eu tomo uma água, assim, que dá vontade de ir no banheiro, eu procuro ir nos locais aqui em Balneário Camboriú, que eu já conheço, né, o pessoal já me conhece, já sabe que eu faço esse trabalho. Então, eu procuro ir nesses locais e eu tenho que pedir uma ajuda para, pelo menos, começar a tirar o traje, a parte das costas. E aí, dali, sim, eu vou ao banheiro e na hora de fechar o zíper, eu preciso da ajuda de alguém também. Aqui na parte final, né, a máscara já é mais fácil. A máscara, eu mesmo, sozinho, consigo tirar e colocar. E os anões do Vem de Neve? Estão tudo na floresta. Tudo lá na floresta. Não quis mais incomodar, se responsabilizar por nenhum deles? Não, eu cuido de todos eles, com muito amor e carinho, sim, faço sopinha, sim. Mas trazê-los para a praia, nem pensar. Não, eles não vêm. Nós já voltamos, gente, a gente vai dar um pequeno intervalo e já voltamos aqui com essas figuras maravilhosas. E hoje, vamos falar sobre sociedade privada. O que é sociedade privada? Segundo os autores, diz tratar-se de um programa de humor inteligente. Deputado, as informações que eu tenho é que o senhor não foi para a escola, o senhor não estudou. As dutagens das piranhas. É, essas não tem mim, gente. É, são mesmo. E sem mimimi. Ah, que aparelho eu devo usar para impressionar aquela gatinha ali, hein? Olha, no teu caso, caixa eletrônica. Mas para mim, e quem tem coragem de assistir, trata-se apenas de mais um lixo que colocaram no ar e tentam nos enfiar do ela abaixo. Um pobretão é sempre simples. Não perde o seu tempo com grandes sonhos. Se contenta com um sonho de padaria no almoço e um sonho de valsa no jantar. Três idiotas que tentam ser engraçados e fazem essa porcaria já estão na quarta temporada no portal Fala Litoral. E eu não sei o que é pior. Os três topeiras que fazem esse lixo ou os donos do portal Fala Litoral que deixam esse lixo na grade de programação? Só pode ser com a ação. Voltando agora, então, com esses queridos personagens e eu quero pedir uma coisa. Tiago, quem é o homem por trás dessa máscara? Revela aí pra gente. Vamos revelar, então, né? Quem é o Tiago Souza? Tá vendo que você tá demorando pra tirar a roupa, né? O Homem-Aranha demora pra tirar a roupa. Te ajuda, te ajuda. E é só a máscara, imagina. Não é tão fácil tirar a roupa assim, né? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui deu. Não, é difícil, ó. Pois é. Viu? Pra vocês perceberem como o Homem-Aranha sofre. Olha só, gente, não é tão fácil assim tirar a roupa do Homem-Aranha. Não é fácil. Olha só! Ei, nenhuma namorada confundiu, já que tem tanto o Homem-Aranha até hoje? Não teve confusão na roupa? Não, não, né? Eu procuro... Tenho minhas técnicas... Ela conhece a tua mochila? Ela conhece a tua mochila? É, quando eu namorava, assim, né? Era bem... Você apresentou a mochila pra ela antes? Essa é a minha mochila? Essa é a mochila do Homem-Aranha BC. Não confunda. Uma mochila de outra cor, não é do outro tamanho, né? Não, não. Aquela é exclusiva, aquela ali, entendeu? Porque já escutei os amigos meus falando por aí que o Homem-Aranha chegou a perder a namorada. Você não tá mais namorando. Não, na verdade, a gente entrou num comum acordo ali, né? O Homem-Aranha BC tá solteiro agora, realmente. Mas continuo muito amigo dela. A gente mantém uma relação de respeito, de amizade muito legal. E não... Você desistiu da moça do jornal, então? Pois então, né? São coisas da vida. O Homem-Aranha tem a gata negra, a Mary Jane, a Gwen Stacy, tem ali as... É muito paquerado, então, o Homem-Aranha. É meio disputado, né? A Branca de Neve, não. A Branca de Neve ficou com o príncipe e tá com o príncipe até hoje. Ela é de um príncipe só ali, né? Viu? Branca de Neve fiel. É isso aí. É isso aí. Como é que veio essa escolha de viver em Branca de Neve e, em seguida, o Homem-Aranha? Como é que vocês resolveram? Por que se deu essa escolha? Então, eu estou com a personagem já há quatro anos, né? Então, há quatro anos atrás, eu trabalhava, normalmente, em comércio e, paralelamente, a fotografia. Então, nas minhas folgas, eu fazia exercício, exercia meu trabalho como fotógrafa. E daí, eu fiquei desempregada. Foi difícil entrar no mercado de trabalho novamente. E é onde me veio essa ideia, a inspiração de Deus, né? Que encaminha, às vezes, essas loucuras pra gente, né? De, vai lá, mostra o teu potencial, você pode, você consegue, você é capaz de criar. E foi o que aconteceu. Então, eu pensei, né? Vou vender alguma coisa. Eu sabia, primeiro, qual que era a personagem. Eu não sabia o que eu ia vender. Então, até o meu filho, quem falou, mãe, por que você não vende alguma coisa com pipoca? Você gostava da Branca de Neve, já. Então, eu gosto da Branca de Neve, tenho amor por ela hoje, né? Mas, na verdade, eu pensei mais por me caracterizar que eu ficaria próxima à personagem, né? Eu não queria nada que fosse, assim, colocasse uma peruca, ou tivesse que ficar muito diferente, assim, que a pessoa olhasse pra mim... É, se fosse a Elza, eu não ia dar, nem pelo tom de pele. Não, não dá, não dá. Só se fosse a Elza, né? Morena da praia, foi pra praia de férias. A Elza saiu de férias. A Elza brasileira. A Elza brasileira. Então, assim, mas porque a personagem... Muito parecida. Iria me deixar, assim, mais próxima, né? Então, foi justamente uma situação difícil da sua vida, que você precisava. E veio aí essa criatividade, que é coisa do brasileiro, né, gente? O brasileiro é muito criativo. Eu acho que é o povo mais criativo do mundo. E você, Aranha? Bom, no meu caso, o Homem-Aranha é... Sexólogo, psicólogo, quer mais? Eu sou psicólogo, sexólogo, escritor, né? Escrevo texto de autoajuda. É psicólogo que tem essa coisa, voltado pra relacionamentos, enfim. E tanto é que tá solteiro. Pois é. Sabe aquela história que o canto de casa não faz milagre? Né? A gente ajuda tantas pessoas. Faça o que ele diz. Mas não faça o que eu faço. E não faça o que ele faz. Não sigam o exemplo. Não, mas... Como é que vem? Voltando ao... A pergunta... Isso é coisa de indizicada, gente. Desculpa, eu já acabei. Não. Aqui a gente tá pra isso, né? O Homem-Aranha sempre foi meu herói favorito, de infância. Então, assim, eu sempre pensei que se eu tivesse que incorporar um personagem, teria que ser um personagem que eu tivesse um carinho, uma identificação pessoal. E o Homem-Aranha foi esse personagem pra mim. É um herói que eu, desde as HQs, das histórias em quadrinhos, eu acompanhava. Os primeiros filmes, desenhos. Então, assim, eu sabia tudo do universo da Marvel ali, dos super-heróis do Homem-Aranha, especificamente. Então, eu o incorporei no meu estágio de psicologia social, quando eu tava cursando psicologia ainda. Eu precisei desenvolver um projeto com crianças vítimas de maus tratos e abuso. E eu usei o personagem pra prender a atenção delas, pra quebrar essa questão. Elas eram muito fechadas. Então, eu usei o personagem pra quebrar esse gelo e criar o vínculo com elas. E você ainda atende assim, o psicólogo? Já cheguei a atender várias vezes crianças como o Homem-Aranha pra construir o vínculo. A construção do vínculo. A confiança deles. A confiança, ela flui muito mais fácil. Pela questão da criança te enxergar como um super-herói. Então, eu já cheguei a usar o Homem-Aranha nos atendimentos e foi outra coisa, assim. Outro nível, sabe? É muito diferente você atender como um psicólogo, um homem normal, do que você atender como um herói ali pra criança. Ela se solta mais. Ela fala, conta coisas que ela não contaria pra um estranho. Porque na cabeça dela ela conhece o Homem-Aranha. Ela tá com o herói íntimo ali que ela assiste na TV, que ela vê no YouTube. Então, é bem... E a primeira vez não teve nenhum momento de timidez, assim, de ficar envergonhado? Como é que foi sair pra rua? Eu sempre falo isso. A primeira vez que eu vesti o traje, que eu saí na rua, eu não tinha aquela percepção de que as pessoas não estavam vendo o meu rosto. Porque eu não mostrei o meu rosto logo de cara aqui em Balneário. Eu fiz um suspense por um tempo. Então, assim, mesmo as pessoas não me conhecendo, eu tinha aquele frio na barriga. Eu tinha a impressão que as pessoas estavam vendo o meu rosto. Então, assim, eu já era meio travado, assim, às vezes pra fazer alguma coisa. Hoje em dia, não. Aí foi normal, sabe? Então, eu danço no semáforo, coloco... Eu saio com uma caixinha de som na mochila, JBL. Eu coloco o sertanejo, eu danço no semáforo. Eu pego as senhorinhas, puxo pro forró ali junto. Faço uma brincadeira. Passo em frente aos barzinhos ali da Atlântica. Brinco, danço também. Então, assim, hoje eu já tô bem cara de pau, digamos assim. É, eu acho que esse é o espírito, né? É isso aí. Vocês participam de ações sociais frequente, né? Frequentemente, né? Sim. O ano passado, retrasado mais, né? Agora, com a pandemia, já não teve tanto trabalho. É, eu sempre faço ali nos períodos, né? Geralmente, final de ano, outubro, eu faço a campanha das crianças, arrecado brinquedos, distribuo nas comunidades carentes, tanto de Camboriú, quanto em alguns bairros aqui de Balneário também. E alimentos, separo cestas básicas também. Na pandemia, né? Fiz bastante isso. E agora eu tô com a campanha do agasalho. Já tô separando roupas, cobertores e vou começar a distribuir agora. Ah, bacana isso. Agora no frio, muita gente precisa. E olha só, se você não sabe pra quem distribuir... Inclusive, quero aproveitar a oportunidade. Quem tiver aquela blusa que não usa mais em casa, aquele cobertor, quiser entrar em contato com o Homem-Aranha, tem lá o Instagram, Homem-Aranha BC, tudo junto, tá? Homem-Aranha BC e o canal do YouTube também, Homem-Aranha BC. Pode entrar em contato por qualquer plataforma aí que eu responda. Como que é o cotidiano de vocês, Juliana? De mãe. Mãe? De mãe. E como que eles agem, assim, de ver a mãe sair todos os dias? Não é todos os dias, né? Não são todos os dias. Então, já foi todos os dias, de segunda a segunda, né? Antes, por isso que eu digo assim, existe o antes da pandemia e o pós, né? Então, o antes, eu me dividia em mãe, em branca de neve, em buscar os filhos na escola, até nós estávamos conversando ali, então pra mim é tão normal e natural vestir a roupa e sair na rua, que quando eu saía pra vender, eu já sabia que no final da tarde eu tinha que estar na escola pra buscar os dois. Aí já era uma festa na frente da escola. Sim, já, mas assim, as crianças, algumas chegavam pra mim e falavam assim, branca de neve, eles são seus filhos? Aí eu, não, são só os meus amigos. Aí, eles donavam pra mim, assim, né? Porque a gente já sabia, a mamãe tá de uniforme, é trabalho. Então, as crianças já têm aquela ilusão que sou dos sete anões. Não exatamente que eu tô indo lá buscar duas crianças paralelo ao mundo imaginário deles. E, então, assim, dali eu saía muitas vezes pra ir no mercado, na padaria. Então, a mãe, já era automático eu estar nesses lugares, né? Buscava os filhos e eu comprei um pão, um leite e tava indo pra casa. Todo mundo já conhece a mulher? Já conheci. Então, assim, eu não saía dentro de um supermercado, na padaria, com a pretensão, então, eu vou porque, de repente, alguém vai me clicar, não, porque era rotina, né? Eu tava trabalhando, buscando os filhos, já indo, me preparando pra casa. E eles, como é que é a reação deles, assim? A aceitação deles? Então, não, no início, pra eles era tudo divertido, né? Depois, com o tempo, eles foram sentindo falta da mãe em casa. Então, eu até deixei de trabalhar já nos domingos, optei só em estar em eventos, aniversário, não estando nas ruas, porque um dia o Miguel chegou pra mim e falou, mãe, quando é que tu vai estar normal com a gente? Então, assim, normal em casa, assim, tá me vendo assim, ó, tô indo trabalhar, já volto, ó, sabe? Então, assim, eu disse, nossa, vamos dar uma freada, né? Não preciso estar tanto, eu sei que é, eu mato 20 milhões todo dia, né? Porque ser ambulante de rua, assim como eu e muitos outros, é suado, parece ser fácil, mas não, né? Então, assim, é, você tem que vencer todo dia. Vocês ainda tem que lidar com o mau humor das pessoas na rua, né? Sim, eu, assim, ó, eu, graças a Deus, também estava esses dias conversando a respeito disso, preconceito e tratamento. Tem pessoas que são, é cruel, comigo não, mas outros colegas em outros segmentos na rua, já precisei ser, assim, tipo, um mau humor, uma palavra que a pessoa podia ter se mantido calada ao invés de proferir aquilo pra uma pessoa que tá ali batalhando, né? Então, a mim, não, graças a Deus, assim, ninguém me tratou, assim, com desrespeito, né? Mas, é... Com outros colegas? Com outros eu já vi, assim. Tiago, você, como é que é teu cotidiano? Olha, o meu cotidiano é até engraçado falar, porque apesar de eu ser formado em psicologia, eu tenho ali meus atendimentos, né? Eu atendo a domicílio, inclusive, mas eu trabalho à noite também como vigilante em um condomínio. Então, assim, tem muitas crianças nesse condomínio. E as crianças sabem que eu sou o Homem-Aranha. Então, muitas, inclusive, já me seguiam nas redes sociais antes de eu começar a trabalhar lá. Então, quando eu comecei, ah, você que é o Homem-Aranha, assim... Então, elas não me chamam mais de Tiago, é o Homem-Aranha. Homem-Aranha, vem cá! Quantos seguidores você tem hoje? Eu tô com 83... 85... Não, 85. 85 mil. 85 mil seguidores. E, então, a criançada... Muitos já me conhecem sem a máscara, né? Quando eu saio na rua, assim. Mesmo sem estar com nada no Homem-Aranha, alguns que acompanham sempre TikTok, Instagram, tem os fiéis ali. Eles já me conhecem nas ruas também. Então, assim, no condomínio todo mundo me conhece. Foi fácil chegar nesse número dos 85 mil. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu contei com muita ajuda de divulgação. Canais famosos que ficaram sabendo desse meu trabalho social. E fizeram postagens, matérias, divulgando. Então, assim, agradeço a cada um. Eu sempre falo que o Homem-Aranha de Balneário Camboriú não seria nada se não fosse ajuda do pessoal. E essa recepção... E porque eles te conhecem e sabem, né? Qual é o trabalho que você faz. Exatamente. E a recepção aqui em Balneário Camboriú, eu sempre deixo isso claro, é o Homem-Aranha BC. Eu sinto orgulho em falar que eu sou, mesmo não tendo nascido aqui, que é o Homem-Aranha de Balneário Camboriú. porque a recepção da galera é impressionante. Recente agora, ontem, eu postei um vídeo, né? No meu canal do YouTube, eu saindo pelas ruas, estou fazendo vlogs, assim, filmando tudo. E vocês sentem, vocês assistindo o vídeo, vocês sentem o carinho que as pessoas, crianças, adultos, têm comigo. Até como ela falou, pessoas de mais idade, tem aquela desculpa de falar assim, tira uma foto comigo, é para o meu filho, é para o meu neto. Às vezes a gente sabe que é para a pessoa, só que fica, às vezes, com timidez de falar, né? Um marmanjo desse tirando foto com ela. É mais difícil, né? Se eu que sou um marmanjo, que estou de Homem-Aranha e não tenho vergonha, a pessoa vai ter... É, mas geralmente a pessoa está morrendo de vontade, mas não tem coragem, ele tem que dizer, né? Exato, e respondendo a sua pergunta com relação a essa questão da gente encontrar dificuldades na rua. No início, eu encontrei muita dificuldade, assim, pessoas que... Mal humor. Pessoas que... Ai, o que o cara está fazendo ali? Dá uma vatigar? Olha, no fundo dá, mas aí a gente respira fundo, pensa no real objetivo, né? Que o meu real objetivo é a alegria, então não posso fazer isso. Eu penso nas crianças também. Mas você não tem vontade de, nessa hora, entregar teu cartão de sexólogo? Não tem problema. Pode ser falta. Que um outro profissional pode resolver. Boa, exatamente. Nesse momento, se eu estivesse no seu lugar... Olha, sim. Boa ideia, fica a dica. Não tinha pensado, mas... Boa ideia. Leva o cartão do Tiago Sexólogo, dá uma recomendação ali. Porque, poxa, são pessoas que trazem alegria, que estão para realmente... É que é muito mais fácil criticar do que fazer o bem também. Ai, gente, o papo está muito bom, mas a gente tem um tempo escasso. Sem problemas, foi um prazer. Quero dizer que realmente vocês fazem um papel maravilhoso, é muito bacana. Muito obrigado. E vem essa questão de fazer xixi, que eu também não entendo ainda, né? Da falta dos anões, aqui também não estou conseguindo entender, porque eu achava que a Branca de Neve ia chegar aqui com sete anões, mas eu acho que é por conta da pandemia. Sim, totalmente. A gente sabe do distanciamento, apesar de que a distância aqui dos anões, a gente... Mas dos lados, brincadeira. Então, assim, muito obrigado, em nome de todo mundo que acompanha o programa. Eu que agradeço. E que mensagem vocês deixam aí para o pessoal de casa? E isso, o link do canal, como é que o esposo encontra vocês? O canal do YouTube, como eu já falei, Homem Aranha BC, Instagram, Homem Aranha BC. Tudo é Homem Aranha BC. Vocês vão achar em qualquer lugar. Se quiser, sexólogo, psicólogo, tudo, tudo ali. Pode mandar uma mensagem ali. Eu até abri mão das minhas redes pessoais para ficar só com as redes sociais. Mas quem tiver com esse probleminha de mau humor, pode te procurar ali no direct. Então, a Branca de Neve também é de BC. E também tenho esse orgulho de ser, porque cresceu aqui, nasceu aqui, e espero ficar por muitos anos aqui também, velhinha lá, né? E de Branca de Neve, de BC. A Branca de Neve é Branca de Neve, escreve tudo junto, de BC separado. E a mensagem... E a mensagem... Olha só, gente, não desista dos seus sonhos, não perca a esperança, tenha fé, Deus Criador nos deu o poder de criar, de inovar, somos capazes de tudo, sim, somos capazes de tudo. Desde que não puxe o tapete do outro, não passa por cima, não seja oportunista, seja feliz. E a mensagem que eu deixo... Eu sei que nós vamos vencer, nós já passamos muita dificuldade, nós vamos vencer mais essa. O único vírus que a gente deve espalhar é o vírus do amor. Do amor. Isso aí, espalhe o vírus do amor, né? A gente não se porta mais em um tipo de sentimento contrário, e eu sou a entisicada. Eu sou a entisicada.